Vamos falar agora de um grave acidente que aconteceu na zona sul de Teresina, na avenida Barão de Gurgueia. Houve mortes, houve mortes. Cristian Souza traz as informações pra nós. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal do Piauí. A gente está aqui no cruzamento da Gil Martins com a Barão de Gurgueia. Esse acidente ocorreu mais ou menos 15 para as 2 da tarde, envolvendo 4 veículos parceiros. Vamos mostrar aqui pra vocês os veículos. Temos aqui 3 na frente e temos também o outro veículo aqui. Envolveu também esse ônibus e também 2 motocicletas. Ali na frente a gente tem o corpo de uma vítima, foi do motociclista que estava lá na frente, mas ali tem uma outra moto ali no fundo do ônibus, vou mostrar pra vocês. Não dá pra gente ver aqui porque está isolado. Mas resumindo, foram 4 carros, passeios, 1 ônibus e 2 motocicletas. A gente ainda não sabe quem foi o responsável pelo acidente, mas de acordo com testemunhas, esse carro branco aqui foi que provocou toda essa colisão envolvendo aqui todos esses veículos no cruzamento da Gil Martins com a Barão de Gurgueia provocando a morte de uma pessoa. A polícia chegou agora há pouco, nós temos ainda poucas informações e no decorrer aí da nossa programação a gente vai falando com mais detalhes no Jornal Cidade Verde, a gente mostra todos os detalhes desse acidente e também no portal Cidade Verde. Então são essas as informações iniciais. Cristian Souza para o Jornal do Piauí.